Era uma vez uma coroxinha que encontrou cinco reis enquanto varrei à cozinha. Com o dinheiro, foi comprar uns brincos, um colar e um anel. E pôs-te à janela a perguntar. Quem quer casar com um coroço? Quem quer casar com um coroço? Passou um burro. Quem quer casar com um coroço? Não gosta de uma voz. A caroxinha voltou a perguntar. Quem quer casar com um coroço? Um cão de mãos e bonitinha. Passou um cão. Quem quer casar com um coroço? Como é que são? Alô! Não gosta de uma voz. A caroxinha voltou a perguntar. Quem quer casar com um coroço? Alô! Não gosta de uma voz. Passou um gato. Como é que chamas? Alô! Não gosta de uma voz. Não! Não gosta de uma voz. Alô! A caroxinha voltou a perguntar. Quem quer casar com um coroço? Alô! 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 A coroxinha voltou a perguntar. Passou um rato. Eu, caro deus. Chama-me João Rato. A coroxinha convidou-o para entrar, pois tinha muito para que conversar e uma data de casamento para marcar. Enviaram os convites, compraram a roupa e prepararam a boda a rigor com o Sr. Prior. Domingo era o grande dia. A noiva foi a última a entrar na igreja, pois estava linda de causar inveja. O João Ratão estava orgulhoso, mas também muito nervoso. Trocaram juros de amor interno e no fim choveu, porque era inverno. Foi então que o João Ratão se lembrou da viagem ao Japão. Correu para casa porque se tinha esquecido das luvas. Mas sentiu um cheiro gostoso e acabou por espreitar o caldeirão. Pouco depois, a coroxinha achou melhor ir procurar o marido que estava a demorar. Procurou, procurou. Quando chegou perto o caldeirão, quase desmaiou e gritou. E assim acaba a história linda da coroxinha, que ficou sem o João Ratão, pois já era goloso e caiu no caldeirão. Obrigado. 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 Obrigado.